Eu vou falar a minha opinião, tá, galera? Isso aqui não tem polêmica. Mas vai sempre ter, alguém inventa uma polêmica. Velho, eu não sei se os caras vão ter uma outra boa chance como essa cedo. Por que que eu digo? Feira, acredito que ainda não, com contrato longo assinado. Coldzera, com contrato de empréstimo que acabou. Fênix, com mais facilidade. Tem o Taquinho, mas o Taquinho é um cara ali que, vamos dizer, tem um certo moral ali onde ele tá. E tem o Professor, que é um pouco mais difícil. Porém, como saiu em notícias, a Liquid quer reformular o time. E o Professor também, né? Tem, né? Tem gente. Ou seja, não é um negócio que você precisa pagar cinco caras, tá ligado? Não é um negócio que você precisa tirar, tipo, cinco caras de um time. Você vai gastar, mano, X num lado, X no outro, X no outro, X no outro. Então, eu não acredito que... Mas não interessa se o Taquinho sai ou não, tá ligado? Precisa pagar um que vale para o cinco naquelas, mano. Naquelas, velho. Naquelas. Eu vou te falar naquelas porque, muito provavelmente, o salário do Fala é um salário muito alto. E essas coisas, às vezes, se facilitam. Quando a equipe quer mudar e etc. Você ficar pagando salário ali para o cara. Não vai ser de graça, óbvio. Mas se facilitam, tá ligado? Se facilitam. Mas não importa se o Taquinho sai ou não. O que eu quero dizer é, tipo, eu acredito que nesse momento... Existe uma boa chance para isso acontecer. Mas eu nem sei se vai acontecer ou não. Estou falando aqui, igual vocês, sem saber de nada. O que acontece é... O que acontece é o seguinte. Além de ser uma boa chance... O que a gente tem? Muita gente, tipo, fala assim... Ah, mas não sei, o Coldzera não está mais o mesmo. Ah, os caras não estão mais o mesmo. Cara, pode ser justo você pensar desse jeito. Mas, velho, não é nada... É injusto você não dar essa chance para eles, né, velho? É injusto você não dar essa moral e essa chance para eles, né, velho? Então, é... Muito... Muito se fala disso, velho. Mais um mês com você, Apocal. E eu vejo que algumas pessoas falam assim... Ah, mano, não sei, tá ligado? Não sei se a galera está no... Não sei se os caras estão jogando igual jogava em 2018. Porra, velho, tá ligado? Isso daí, cara, pode ser que não esteja. Mas é injusto a gente não torcer e não dar outra chance caso isso acontecer. Tá ligado? Então... É... É um pouquinho... É um pouquinho que o Gal... O Gal tá lastrando, né? O Gal adora, o Gal adora. É um pouquinho injusto a gente não acreditar que pode dar certo, né, velho? Olha o Gal, se chegarmos a um milhão de seguidores... A Força Brasileira... Cara, eu vou falar agora, Apocal. Então, primeiro... Tem... Tem, viu? Tem como? Tem como? Tá ligado? Mas o que eu acho que seria importante... Assim, galera, como eu falei, não quero polêmica. Eu estou falando do meu jeito, tá? Eu sei que é um meme da LG esse aqui, porra, galera. Eu já trabalhei na LG, né? Eu sigo o Boiaca, o Boiaca me segue. Mas... Uma parada... Eu vou até retwittar o bagulho do Gal aqui. Uma parada é o seguinte, velho. Seria muito bom se essa união começasse... Pelo que estão dizendo o site, eu não sei se é verdade, mas se isso acontecer... Talvez isso nem aconteça, mas se isso acontecer... Seria muito bom que isso começasse com a Complexity ou com a EG. Porque são equipes que têm vagas já em torneio, né? Eu acho que... Eu não sei se eles estariam dispostos a... A começar do zero, entendeu? A começar lá do zero, lá... O Fer já está vendo como é chato isso. O Taco viu, mas o Taco até passou e levou o time para o Major, mas... Também lá na Europa, no começo, eles tiveram algumas dificuldades. É difícil. Aquele lá é um... Se o Last Dance acontecer, é um time que... É um time que deve buscar já vagas, né, velho? É duro. Pegar esses caras aí jogando malta vibes, tá ligado? É duro. Então seria interessante se eles conseguissem... Vocês estão tendo que começar do zero também, mas nós não somos o Last Dance, né, mano? Nós não somos o Last Dance, pô. Nós não ganhamos dois Major, tá ligado? Então, tipo, Cloud9, de repente, verdade... Tinha que pegar alguém aí que tenha... Que tenha... Essas... Teria alguma vaga ou algum... Ou condições de comprar alguma vaga, né? Tá ligado? E... Vamos ganhar, se Deus quiser. E aí... Cara, é só isso que eu queria falar. É só isso que eu queria falar. Eu queria dizer que, tipo, eles merecem... Eu já vi o Twitter do Gal aqui. O Gal falando que se chegar a um milhão de fãs... Até... Até retuitei ele aqui. É... Eu acho que agora, guys, rola um bagulho... Eu vou falar pra vocês. Vocês já sabem disso, mas... Rola um bagulho de hype... Que fica todo mundo postando olhinho... Postando foto antiga... Postando um monte de coisa... Quer? Like, seguidor... E pá... E chama... Traz alguém... De repente vem algum clube ali... E realmente, tá ligado? É... Volta na pegada... E... E é muito legal, cara, que... Cara, o que eu falei... Essas perguntas, elas são justas... Mas eu tô te respondendo... É a minha opinião de um cara que tem experiência nisso... Tipo, cara... Ah, será que o Fênix voltaria na pegada? Ah, será que os caras ainda tem muita bala pra trocar mesmo? Ah, eu acho que os caras não são o mesmo de 2018, etc... Você pode achar, velho... Tá ligado? Você pode achar... Mas a questão é o seguinte, velho... Você não pode... Você estaria sendo injusto... Se você não acreditar... Que esses caras podem voltar, tá ligado? A gente estaria sendo muito injusto... Que esses caras podem voltar e fazer um time... Um time ser vencedor... E, cara, eu acho que na vida... É tanta coisa que a gente se arrepende... É... De, às vezes, não ter feito, né? Então... É... Imagina se eles tiverem essa chance de voltar... E não fizerem isso e falar... Ah, não, cara... Acho que é melhor a gente... Cara... E aí eles vão ficar com isso marcado pra sempre, tá ligado? Então, tipo... Eu acho que é muito... Eu penso do outro lado, tá ligado, galera? Do que essa galera meio negativa... Eu penso do lado que eu queria muito ver... Se isso for a vontade deles... Eu queria muito ver... Os caras...